Normalmente nós não tratamos de casos muito recentes aqui no canal porque não se tem ainda todas as investigações concluídas, coisas novas podem surgir mas nesse caso ele é tão pedido pelo público do canal que nós resolvemos fazer ele é baseado como sempre no que foi publicado por emissoras de TV, portais de notícia nós sempre consultamos várias fontes para saber quais são as principais informações nosso intuito não é chocar o espectador e sim contar uma história respeitando as vítimas e seus familiares vamos falar sobre o caso Raissa, a menina de 9 anos morta em Perus desde já deixa o seu like, se inscreva para ver mais vídeos como esse e se possível se torne membro do canal, nos siga também nas nossas redes sociais tudo o que vamos contar é o que se sabe até o momento o caso em si você já deve saber qual é, devido a grande repercussão na mídia no dia 29 de setembro de 2019, Raissa Eloá Caparelli, da dona de 9 anos estava com sua mãe, Rosevânia, o seu irmão mais novo de 5 anos e um amigo do bairro, um garoto de 12 anos em uma festa no Centro Educacional Unificado, o conhecido como Céu, em Perus em São Paulo, esse evento já acontece há pelo menos 8 anos é organizado por voluntários, onde gratuitamente acontecem cortes de cabelo serviços de maquiagem e tratamento dentário para mais de mil crianças além de terem também brinquedos disponíveis, alimentos esse amigo do bairro que estava com a família da Raissa Raissa, que não teve o nome divulgado e é sempre tratado como K ele havia se mudado poucas semanas antes para uma casa a cerca de 100 metros da casa da menina eles moravam no bairro Morro Doce a Raissa, por ter alguns problemas, tinha muita dificuldade de interação social o que chega, inclusive, a ser considerado um certo grau de autismo a menina chegou até a frequentar escolas especiais que tinham pessoas e atividades preparadas para esse tipo de situação e segundo informações, ela vinha melhorando bastante conseguindo até fazer algumas poucas amizades, falar com vizinhos então a mãe dela gostava de que quando a menina fazia um amigo ela tratava bem, queria que a filha desenvolvesse esse lado de relações sociais tanto que esse amiguinho que estava com ela, o chamado K frequentava a casa dela também, conversava com ela sempre ela nunca percebeu nada fora do comum no menino ele chegou até a ir na igreja com ela um dia então era alguém que mesmo sendo há pouco tempo já fazia parte do convívio da menina por isso ele foi junto segundo a Rosevania, a mãe da Raissa em determinado momento, por volta do meio dia o filho dela de 5 anos queria pipoca que estava sendo distribuída perto de onde eles estavam a Raissa também disse que queria tinha uma fila de espera, era um evento gratuito então estava bem cheio e nesse momento, a mãe disse para a Raissa para que ela esperasse ali na fila do pula-pula enquanto a mãe pegava uma pipoca e segundo ela, não era longe era questão de uma fila para um lado e a outra fila na direção oposta a Rosevania se virou, passou pela fila pegou a pipoca e quando voltou, a Raissa e o menino não estavam onde ela os deixou inicialmente não parecia nada demais haviam muitas crianças ela poderia só ter saído da vista por alguns instantes tinha muitos brinquedos e qualquer criança poderia naturalmente ter saído ali de um brinquedo e já ter ido correndo para outro é preocupante, mas não é assustador digamos assim a Rosevania começou então a perguntar para quem estava ali próximo outras crianças o pessoal dos brinquedos até que ela rodou o parque todo e não achou a menina ela decidiu então pedir ajuda aos policiais que faziam a segurança do local dizendo que não conseguia encontrar a sua filha e a busca continuou anunciaram o nome dela no microfone tinha um palco com show para as crianças mas ninguém sabia onde ela estava quando foi perto das 18 horas a Rosevania foi levada para a delegacia para registrar o desaparecimento nesse meio tempo a cerca de 2 quilômetros de distância no parque Anhanguera por volta das 14 horas um garoto entrou em contato com os guardas do parque dizendo que havia encontrado um corpo no meio do mato os guardas foram verificar e encontraram uma menina morta amarrada a uma árvore nesse ponto existem duas versões contadas em notícias umas dizem que o menino foi levado para casa pelos guardas do parque onde encontrou a sua mãe e contou para ela que tinha visto uma menina morta no parque a mãe dele ficou assustada e eu não achei a informação confirmando se ela sabia que ele tinha ido ao evento no céu com a vizinha mas o céu chegou a entrar em contato com ela para saber se ela sabia da menina que tinha desaparecido ela também chegou a ir sozinha à polícia dizer o que o filho dela tinha visto e ficou sabendo que a pessoa desaparecida era a menina Raissa então ela voltou para casa existe outra versão que segundo a polícia e as notícias quando a mãe do garoto estava na delegacia ela recebeu um telefonema que seria de uma parente dela dizendo que ela tinha que voltar para casa porque tinha uma notícia urgente essa notícia urgente seria que o filho dela teria confessado ser o autor do crime contra Raissa então segundo informações da mãe do garoto K de 12 anos ele teria dito apenas que viu quem teria matado a Raissa essa parte é bem polêmica porque as notícias dizem que a própria mãe do garoto inicialmente disse que ele confessou e depois ela teria voltado atrás ela já diz na verdade em entrevistas que as informações foram mudadas incriminando o seu filho então a gente até o momento não tem como saber qual é a realidade mas o fato é que ela levou o menino até a delegacia na delegacia também estava a Rosevânia procurando pela Raissa e que diz que viu a mãe do garoto com ele lá e que a mãe dele contou que o seu filho tinha encontrado uma menina morta no parque falou as características dessa menina e a Rosevânia nesse momento já associou que fosse a filha dela já que ela sabia que aquele menino estava com a sua filha no evento no céu e nesse ponto existe novamente uma polêmica o garoto deu três depoimentos e os três contando histórias diferentes na primeira versão ele diz que no caminho ao parque um homem em uma bicicleta verde teria os parado ele estava armado com uma faca e teria levado os dois para uma área mais isolada do parque Anhanguera que era restrito a funcionários e que esse homem teria abusado da Raissa depois a matado e antes de ir embora ordenou que o menino ficasse lá alguns minutos para que ele tivesse tempo de fugir esse homem teria até um apelido chamado Baianinho teria algumas tatuagens um boné verde e branco em seguida em outro depoimento o garoto K disse que na verdade esse homem que teria matado a Raissa o forçou a ajudar no crime e matou a menina e fugiu porém no terceiro depoimento ele disse que teria feito tudo sozinho ele teria empurrado a menina contra uma árvore depois bateu nela com o tronco ou galhos que ele encontrou ali no chão até que a enforcou com um pedaço de fio ou uma corda improvisada disse ainda que no caminho havia pegado uma meia social marrom que achou na rua para tentar amarrar as mãos dela mas não conseguiu por fim com ela já morta ele a amarrou na árvore onde ela foi encontrada apesar de contar tudo friamente ele até o momento da conclusão desse vídeo não tinha dado a motivação do crime o garoto foi ouvido por um total de 5 horas essa última versão de ele ter confessado o crime é o que está sendo mais divulgado pela mídia e aparentemente mais acreditado também pela polícia apesar de dizerem que foram atrás desse tal baianinho que o menino acusou que seria conhecido do garoto e essa pessoa não foi encontrada até o momento existe quem acha que o garoto fez realmente tudo sozinho e há quem acredite que não primeiro a gente vai falar dos fatos que levam algumas pessoas a entenderem que o garoto seria o culpado esse menino de 12 anos o K desde pequeno tem uma vida problemática ele sofria maus tratos com 10 anos de idade ele chegou a ser retirado do convívio com os pais e foi levado para um abrigo junto com seus irmãos isso porque ele tinha queimaduras pelo corpo depois de um tempo ele voltou a conviver com a sua mãe descobriu-se que o pai era responsável pelos maus tratos tanto contra os filhos como contra a própria esposa ele batia nas crianças com pedaços de madeira o casal se separou e a mãe precisou cuidar dos três filhos sozinha e como ela trabalhava e entrava muito cedo no serviço ela não podia sempre levar os filhos para a escola e quem fazia isso era a irmã mais velha do menino só que segundo o relatado pela escola muitas vezes eles não iam para a aula ou quando iam tentavam fugir da escola o que foi denunciado ao conselho tutelar que acabou mais uma vez levando as crianças para um abrigo até que a mãe conseguiu finalmente que eles voltassem para casa segundo estudo sobre a mente essa fase da vida do garoto poderia sim fazer com que ele desenvolvesse algum grau de psicopatia passando a não ter mais remorso ou empatia ou parasse de ver as pessoas como seres que sentem dor e tem sentimentos e passasse apenas em algum momento da sua vida a tentar replicar causar em alguém o que ele sofreu coisas que segundo estudiosos do assunto podem ser realmente uma forte evidência de que ele poderia ter cometido esse tipo de crime claro não dizendo que é a verdade mas sim uma possibilidade disso acontecer psicólogos que atenderam o garoto dizem que ele afirmou que muitas vezes não conseguia controlar suas atitudes existem também relatos de outras crianças que tinham medo dele por ele apresentar um comportamento agressivo repentino tanto na rua do bairro quanto na escola onde inclusive ele chegou a quase cegar uma menina quando a atacou com uma tesoura fatores que podem evidenciar que ele tem uma personalidade doentia voltada a querer causar dor ou descontar os seus próprios sentimentos de raiva em outras pessoas a gente já viu muito disso nas histórias nesse canal a gente fala de casos assim há cinco anos então em muitas das histórias existe de fato uma infância traumática assim como também contamos histórias de gente que sofre muito e não passa isso adiante por outro lado existem questões que fortalecem a teoria de que ele não teria feito isso ou pelo menos que ele não teria feito sozinho essa questão é levantada pelo fato de ele dizer duas vezes que havia mais alguém ele soube dizer como e quem era essa pessoa chegou a citar o apelido da pessoa então se um depoimento é levado em conta os outros também devem ser e existe a questão de que a menina foi encontrada amarrada a uma árvore praticamente pendurada e muitas pessoas acham que um garoto de 12 anos franzino não teria forças para levantar e amarrar uma menina com nove anos morta sozinho já que é dito que ela foi pendurada já morta ao mesmo tempo peritos criminais reforçam que nenhuma das possibilidades podem ser descartadas sem mais investigações já que psicopatas podem apresentar força descomunal no momento dos seus crimes e supostamente o menino teria aí muita frieza sempre desde que quando relatou que ele encontrou a menina aos guardas no parque até nos seus depoimentos como se não visse gravidade no que teria acontecido porém existe o fato de o tal de baianinho não ter sido encontrado até o momento apesar da grande divulgação de que ele teria feito isso sozinho e seria psicopata se você estudar o caso detalhadamente pode existir a possibilidade de ele realmente não ter atuado sozinho ou não estar ali sozinho que inclusive é atualmente levantado pela mãe dele em entrevista apesar de ela dizer que estão jogando toda a culpa no filho dela e essa coisa toda a polícia diz que a mãe foi bastante colaborativa que não pensou duas vezes ao levar o filho à delegacia quando soube da história toda até o momento a justiça decretou internação provisória do menino K por 45 dias enquanto isso a polícia científica vai fazer a perícia no local do crime no corpo da menina raissa e nas roupas do garoto para tentar desvendar se ele agiu sozinho ou não se ele fez isso a causa da morte da menina e traçar o perfil psicológico do garoto a investigação do caso continua e os investigadores esperam os resultados dos laudos periciais e do instituto de medicina legal para relatarem o inquérito policial ao ministério público isso é o que temos até o momento como sempre quando acontecer uma atualização significativa nós comentamos no canal em vídeo ou postamos na aba comunidade comenta aqui embaixo o que você acha dessa história toda você acha que esse menino realmente fez isso se ele fez ele fez sozinho ou ele ajudou alguém ou alguém ajudou ele ou ele só estava presente no momento do crime já que eles foram filmados por câmeras de segurança indo para o parque tem algo que eu não falei aqui que você acha que seja relevante e importante ser dito pode comentar aí embaixo também obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais e aí Tchau, tchau.